Tão pequenos, mas com um enorme talento. Nas creches municipais as crianças não ficam apenas brincando. Por lá recebem orientação de professores e desde cedo já aprendem conceitos importantes. Um deles que ganhou destaque foi a preocupação com a saúde do planeta. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos são feitos com materiais recicláveis e voltados para a área da música. Caixas que iriam para o lixo se transformam em piano ou em um violão. Cada ano que passa a gente observa, tanto eu como as outras coordenadoras, que elas estão cada dia mais trazendo material. Vê um rolinho de papel higiênico, ah eu posso fazer isso. Vê uma lata de leidininho, ah eu posso fazer isso, posso fazer uma azabumba, posso fazer uma bateria. E é isso, é o trabalho nosso das creches o ano inteiro, dando notariedade para a música. A quarta mostra cultural das creches municipais reúne os trabalhos desenvolvidos por crianças de idades diferentes, desde o berçário até o maternal 3. É importante a presença dos visitantes, que tem a oportunidade de ver de perto o trabalho realizado. Lembrando que a nossa exposição iniciou hoje e vai até sexta-feira em torno de uma e meia. E assim, o que a gente está expondo aqui? Todos os trabalhos envolvidos durante o ano, mas dando uma certa ênfase para a música, que é o que a gente trabalha o ano inteiro nas creches. Exposições como esta se tornam um estímulo para que professores e alunos continuem desenvolvendo bons trabalhos. Então não deixe de passar pelo Teatro Municipal nesta semana. A criançada agradece. Eu tenho que agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, porque tem, assim, cada ano nos honrado, e cada ano está sendo mais aprimorada a nossa exposição. As minhas duas colegas de trabalho, que é a Vilma e a Bia, que, assim, eu falo que nós somos o trio. O trio Parada Dura, que uma fala, a outra já acata a ideia. A Secretaria de Educação, que sempre nos incentiva, né? A Secretaria de Educação, que sempre nos incentiva, né?